Há 80 anos nascia o papagaio mais famoso do mundo, criado por Walt Disney, o Zé Carioca, ajudou a divulgar o nome do Brasil. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Chá, 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 chá. Não, senhor, José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Foi durante uma viagem à América do Sul, na década de 40, que o pai do Mickey teve a ideia de fazer o primeiro personagem brasileiro da Disney. No Rio de Janeiro, Walt Disney e uma equipe de desenhistas começaram a dar as primeiras formas à ave, que viraria um sucesso imediato. A inspiração veio de um ensaio da Escola de Samba em Madureira, onde o artista americano conheceu o sambista Paulo da Portela, que ajudou a caracterizar o novo personagem, batizado com sotaque e tudo. Em 24 de agosto de 1942, o Zé Carioca foi apresentado oficialmente ao mundo, com o lançamento do filme Alô, Amigos, embalado pela música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Na obra, outro personagem marcante, o Pato Donald, vem ao Brasil e é recebido pelo papagaio. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! Saúde, rádio, tchau! Há 80 anos, o Zé Carioca nasceu inspirado por características do povo brasileiro, como a criatividade, a alegria e, claro, a malandragem. Ao longo de oito décadas, o papagaio deixou sua marca na história dos quadrinhos e da animação, com um estilo de desenho que evoluiu com o tempo. E o Jornal da Band termina aqui. Boa noite pra você, fique agora com o Faustão na Band. Boa noite. Boa noite e amanhã tem mais.